Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Eu tenho que começar por responder ao Sr. Deputado Nuno Gabriel dos Chega e a alguns à parte que aqui ouvimos, sim, não contem com ele por uma culpabilização coletiva de todo um setor, de mulheres e homens que se fartam de trabalhar para ter uma vida melhor apenas para passarem a vossa agenda que é constante de estar constantemente a pôr uns contra os outros. Sim, com a iniciativa liberal não contem com isso. Continuando, neste debate ficou hoje claro da parte do Bloco de Esquerda o ataque direto a um dos setores mais inovadores da nossa sociedade, que mais tecnologia incorporou na nossa economia e que mais empresas e empregos criou. Aquilo que propõem, como sempre, é mais do mesmo, regressar ao passado e impedir o progresso. Isto é mais ou menos o mesmo que sermos contra os motores de busca porque prejudicam a atividade das bibliotecas. Sra. Deputada, só um segundo. Podia aos vários diálogos que está a haver no hemiciclo, se pudesse parar, porque o conjunto deles faz ruído e não se consegue ouvir a Sra. Deputada. Muito obrigado. Mas sim, ainda há muito a fazer na adaptação da nossa legislação à realidade dos serviços das plataformas. Sim, é preciso equilibrar os interesses dos clientes e dos trabalhadores e sim, é preciso responder a muitas das várias reivindicações. Mas importa dizer que neste debate o Bloco de Esquerda só menciona as reivindicações que mais convém. Não menciona, por exemplo, que a tarifa fixa prejudica a remuneração dos trabalhadores em caso de alteração das condições da viagem. Não menciona, por exemplo, a oposição dos trabalhadores à limitação das tarifas dinâmicas, que mais não fazem do que recompensar os motoristas pela lei da oferta e da procura. Não menciona a injustiça, que é o fim dos mecanismos de avaliação dos utilizadores por parte dos motoristas, retirando incentivos à sua própria segurança. Não menciona a oposição dos trabalhadores à imposição dos contingentes municipais, à semelhança do que existe para os táxis, que destruiriam por completo toda a atividade dos TVDs, assim como têm destruído a atividade dos táxis, que está estagnada há demasiado tempo. Não menciona, e aqui também uma resposta à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes do Livre, não menciona que as proibições discricionárias à circulação dos veículos TVDE nos centros das cidades e não de todos os outros prejudicam gravemente tanto os prestadores e os clientes e obviamente encorajam o uso do carro particular. Sra. e Srs. Deputados, se querem uma reforma séria do setor, acompanhem a ideia da Iniciativa Liberal para um regime único para o transporte de passageiros em veículo particular. Sem contingentes, sem restrições arbitrárias à liberdade comercial, sem intervenções administrativas nos preços, sem limitações à publicidade nos veículos e com condições equitativas para todos, quer à entrada, quer na operação, garantindo competitividade aos táxis e concorrência leal tanto de um lado como do outro. É isso, é isso, Srs. Deputados, é isso que recomenda a União Europeia e é esse o caminho a seguir para acabar com o conflito existente, que não tem outra origem, senão uma legislação desequilibrada e sustentada nos caprichos do legislador. Portanto, vou mesmo terminar, Sr. Presidente, façamos este caminho e veremos que podemos mesmo, ao contrário da visão das bancadas mais radicais, viver num país onde todos sabem como contar, onde todos, vou mesmo terminar, Sr. Presidente, onde todos podem ganhar, onde todos podem inovar e onde todos têm oportunidades de melhorar a sua vida. Muito obrigada, Sra. Deputada, muito obrigada, está clara a sua ideia, muito obrigado.